A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade a uma série de vídeos. Esse vídeo é o segundo vídeo, cujo tema e título é Pré-Tribulacionismo. Nós estamos gravando a segunda parte. E dessa feita, o título do vídeo é A nação de Israel ainda continua sendo o povo de Deus? Porque na atualidade existe uma teoria chamada Teoria da Substituição ou Teologia do Pacto que ela afirma que a nação de Israel ela foi substituída integralmente, cabalmente e definitivamente pela igreja. E que todas aquelas promessas que foi dita para Israel no Antigo Testamento feitas para Israel no Antigo Testamento hoje elas estão valendo para a igreja. Depois também existe a chamada Teoria da Substituição onde diz que a igreja substituiu Israel. Então, biblicamente, constitui-se um erro muito grande em não considerar Israel como o povo de Deus, como nação e a igreja como um povo de Deus, mas totalmente distinto da nação de Israel onde Deus tem uma palavra exclusiva para a nação de Israel e tem uma palavra exclusiva para a igreja. A única coisa em comum que a igreja e Israel tem é a redenção através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Somente isso que eles têm em comum. Mas Deus tem promessas para esta nação e tem promessas para a igreja totalmente diferentes. No decorrer desse vídeo nós iremos descobrir que inclusive o arrebatamento da igreja é algo exclusivo para a igreja o arrebatamento é algo exclusivo para a igreja e a vinda de Jesus em glória que é um acontecimento totalmente diferente é um evento exclusivo para a nação de Israel. E todo estudante ou todo ensinador de bíblia ou de escatologia que queira ensinar de uma forma séria e responsável terá que considerar a divisão entre Israel e igreja não poderá de forma nenhuma ler a bíblia dizendo que Israel e igreja é a mesma coisa. Haja visto a sublimidade dessa nação a maneira com que Deus trata com essa nação a maneira como que Deus fala com essa nação na bíblia a maneira como Deus agiu com essa nação Deus ele se revelou a esta nação para posteriormente essa nação revelar Deus para a igreja Deus decidiu-se no seu eterno propósito no seu eterno querer em primeiramente ele se revelar revelar os seus arcanos revelar os seus mistérios a essa nação e depois essa nação servir como um reino sacerdotal e ser como a luz para o mundo e propagar o nome de Deus inclusive até mesmo a localização geográfica de Israel favorece isso porque a cidade de Jerusalém a cidade de Israel o país de Israel está localizado no centro da terra fato este que fica fácil para o deslocamento dessa nação para evangelizar embora essa nação falhou em muitos pontos mas ela não deixou de ser povo de Deus as promessas ainda continuam de pé a igreja temporariamente temporariamente ela é o alvo ela é o foco ela é o holofote de Deus na terra mas posteriormente quando a igreja ser arrebatada da terra Israel voltará a ser o foco e o alvo e o holofote de Deus na terra e Deus voltará a tratar com essa nação e cumprindo assim todas as promessas que fez para os profetas e para os patriarcas inclusive a Bíblia Sagrada fora escrita por todos os judeus talvez com exceção do evangelista Lucas que escreveu o evangelho que toma o seu nome e o atos dos apóstolos porque alguns dizem que ele era talvez poderia ser babilônico egípcio ciro ou algo parecido né talvez mas quem sabe também ele seja judeu nós não temos esta esta informação então Deus agiu na vida desse povo da nação de Israel como nunca agiu como uma outra nação a Bíblia Sagrada foi nos dada através desse povo o monoteísmo que nós aqui do ocidente temos foi uma herança desse povo os países ocidentais que decidiram-se por basear as suas leis na Bíblia Sagrada que foi revelada para esse povo são hoje países emergentes está em franco progresso está sendo abençoado e assim por diante né então não estou aqui como cristão judaizado ou então como cristão judaizante de forma nenhuma eu simplesmente estou falando o que a Bíblia diz e dentro de poucos segundos dentro de poucos minutos nós estaremos provando biblicamente que esta nação ela continua sendo alvo do amor de Deus e Deus tem cuidado dessa nação e futuramente será cumprindo todas as promessas para essa igreja a respeito da teologia do da substituição hoje existe muitas denominações que pegam as partes do antigo testamento e começa a aplicar na vida da igreja porque a igreja ela é um mistério de Deus que estava oculto antes da fundação do mundo e que foi revelado no novo testamento para Paulo assim também como o arrebatamento é algo que estava que estava oculto era um mistério de Deus antes da fundação do mundo né isso aí foi revelado para Paulo para algo exclusivamente para a igreja agora quando se fala da nação de Israel do reino que Deus daria para Israel não é antes da fundação do mundo é desde a fundação do mundo porque o reino de Israel é um reino terrenal é um reino de domínio aí na teologia da da substituição muitas pessoas pegam essas bênçãos e dizem que começam a pregar que nós não somos nós não somos cauda Deus nos colocou como cabeça e que Deus botou para nós reinar para nós batalhar com nossos contra os nossos inimigos e assim quer que a igreja ganhe o mundo diz que a igreja tem que chegar no poder legislativo executivo judiciário e assim por diante e fica aqui influenciada em pregar e ensinar os seus membros a conquistar bênçãos terrenal algo temporal não o poder temporal é para a nação de Israel agora o poder da igreja é um poder espiritual é a pregação do evangelho é a cura divina é a expulsão de demônios e assim por diante é o evangelho de poder então é um perigo muito grande fazer a mistura e dizer que Israel e igreja é a mesma coisa muito bem nós vamos aqui para o livro de Gênesis no capítulo de número 12 o versículo 1 está escrito ora o Senhor disse a Abraão saite da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e fare-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção aqui no capítulo 12 versículo 1 e 12 está se firmando uma das alianças mais extraordinárias que existe entre o ser divino e o ser humano entre Deus e entre o homem Deus e Abraão essa aliança ela tomou proporções tão íntimas tão estreita que depois no livro do profeta Isaías Deus chama Abraão de meu amigo tal foi a estreitura dessa aliança entre esse homem e está dizendo aqui que faria dele uma grande nação mas Abraão nessa época já era avançada a idade a sua esposa também era avançada a idade e Deus ressuscita no livro de Hebreus está escrito que Deus ressuscita o ventre de Sara e faz com que ela conceda já do seu ventre amortecido e ela dá a luz a Isaac e ali tem origem a Isaac a Jacó e os doze patriarcas enfim essa grande nação interessante que a Bíblia diz que engrandecerei o teu nome e o nome de Abraão realmente moralmente foi engrandecido hoje é um dos personagens mais célebres mais falados mais conhecidos do mundo tanto do cristianismo do judaísmo dos muçulmanos e assim por diante e literalmente também o nome de Abraão foi engrandecido porque o nome dele antes era Abraão que quer dizer pai exaltado e passou a chamar-se Abraão que é pai de uma grande multidão muito bem aí no livro de no livro de Gênesis capítulo 15 versículo 18 está escrito naquele mesmo dia fez um senhor um conserto com Abraão dizendo a tua semente tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrades aqui essa promessa foi feita a Abraão mas depois ela foi repetida para Isaac e para Jacó falando a respeito dos limites geográficos da terra literalmente falando que Deus daria para Abraão porque assim Deus formando uma nação formando um país Deus também tinha que dar uma terra geográfica uma localização geográfica para essa nação e o lugar que Deus escolhe é entre o rio Nilo o rio do Egito e o grande rio Eufrades os limites geográficos da possessão de Abraão interessante que aqui está escrito a tua semente tenho dado esta terra a tua semente analisa bem porque Abraão diz a Bíblia que ele não possuiu nem tampouco um palmo dessa terra mas os seus descendentes sim possuíram mas temos que observar uma coisa bastante interessante nem mesmo no reinado de Josué dos juízes depois do Salomão Davi e os reis eles possuíram toda essa terra sempre ficou terra por conquistar a Salomão por exemplo fez diversas alianças ali né comprou muita terra ganhou muita terra dos seus aliados mas eles nunca possuíram essa terra e essa promessa que a terra do Egito até o rio Eufrates que se nos dias de hoje nós formos analisar os limites dessa terra essa terra vai até o país da Síria atual Síria as portas de Damasco tudo pertence a Israel não é essa terra pequena que tem no dia de hoje não então mas essa terra só será possuída integralmente toda a área geográfica que Deus prometeu no reinado de Cristo no milênio quando Cristo vier em glória agora nós vamos para o Salmo 89 versículo 3 que diz eu fiz um conserto com o meu escolhido jurei ao meu servo Davi a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o seu nome de geração em geração não quebrarei o meu conserto nem alterarei o que saiu dos meus lábios uma vez jurei por minha santidade não mentirei a Davi a sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu é fiel Deus escolhe a nação ou melhor dizendo a tribo de Judá para representar Deus oficialmente na terra em uma uma monarquia então Deus faz uma promessa para Davi e a promessa é a seguinte Davi olha a tua descendência eu tenho dado o trono de Israel você e seus filhos vão comandar a minha nação a nação de Israel eu não vou mentir para você eu não vou alterar de forma nenhuma e Deus também diz para Davi da seguinte forma olha se os seus filhos se desviarem de mim e não atentarem para o meu conserto para a minha palavra eu vou castigá-los vou açoitá-los com vara para que eles andem no meu caminho dessa forma falou Deus para Davi e foi só e a testemunha que está aqui ao lado é fiel nós não sabemos quem é essa testemunha né então está mais uma promessa que mais um versículo que prova que a nação de Israel continua de pé porque Deus está falando de maneira nenhuma ele mentiria Jeremias capítulo 31 versículo 35 diz assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estreiras para a luz da noite que fende o mar e faz bramir as suas ondas o Senhor dos exércitos é o seu nome se se desviarem essas ordenanças diante de mim diz o Senhor deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre assim diz o Senhor se puderem ser medidos os céus para cima e sondados fundamentos da terra para baixo também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo que fizeram diz o Senhor agora Jeremias 33 25 assim diz o Senhor se o meu conserto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças do céu e da terra também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo de modo que não tome da sua semente que indomine sobre a semente de Abraão Isaac e Jacó porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me ei deles olha só Deus ele é o criador dos céus e da terra Deus trouxe o universo a existência pela palavra do seu poder a palavra aqui é logos a palavra aqui é uma referência a Jesus então Deus trouxe tudo a existência por intermédio de seu filho Jesus ele é o primogênito de toda criatura de Deus quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda criatura de Deus não está querendo dizer de forma alguma que Deus criou Jesus e depois Jesus criou todas as coisas não de forma nenhuma a Bíblia está querendo dizer que a partir de Jesus todas as coisas passaram a existir Jesus não é um ser criado Jesus é eterno como é eterno pai também como é eterno a pessoa bendita do Espírito Santo mas quando Deus por intermédio de Jesus cria o universo cria a terra ele estabelece regras e lei chamado de mecânica celeste e essa mecânica é a seguinte para governar o dia Deus colocou o sol para governar a noite ele colocou a lua e as estrelas de certa forma que amanhecendo nessa mecânica que é extremamente organizada e já pré-deferida por Deus o sol tem que nascer a noite a lua também tem que nascer a noite a lua tem que brilhar e as estrelas também tem que acompanhar a lua e Deus faz da seguinte maneira se alguém conseguir fazer mudar essa mecânica da noite do dia com que o sol não brilhe e as estrelas e a lua também não brilhe eu também rejeito Israel de ser uma nação diante de mim e Deus faz um outro desafio se puder ser medido os céus para cima e a terra para baixo eu faço com que a nação de Israel deixe de existir e isto é algo impossível para o ser humano outra prova evidente de que a nação de Israel continua sendo o povo escolhido eleito de Deus e tem o seu lugar no plano divino de Deus dentro da escatologia bíblica Amós capítulo 9 o versículo 14 e 15 e removerei o cativeiro do meu povo Israel e redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e lhes comerão o fruto e os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados a sua terra que lhes dei diz o Senhor teu Deus então vocês sabem muito bem que o reino do norte de Israel Israel foi dividido em dois reinos reino do norte e reino do sul não foi Deus que dividiu mas foi a política que dividiu essa nação o reino do norte ficou composto por dez tribos o reino do sul ficou composto por duas tribos Judá e Bejamim o reino do norte foi levado cativo no ano setecentos e vinte e dois para a Assíria poucos desses judeus que ali foram voltaram mas o reino do sul composto por Judá e Bejamim foi levado para a Babilônia mas por intermédio do profeta Jeremias já havia uma profecia dizendo que eles ficariam ali setenta anos cumprido-se os setenta anos como Deus havia falado esse povo volta para a sua terra reedifica os muros de Jerusalém reedifica a cidade com muita angústia mas enfim eles reedificam reconstrói o templo o templo não era como o primeiro depois esse templo foi ampliado adornado e embelezado por Herodes o grande mas no ano setenta da nossa era o general Tito general romano Tito filho de Vespasiano ele cerca Jerusalém destrói o templo destrói a cidade né e então ali eles vão novamente para o cativeiro só que tem um detalhe quando Judá e Bejamim vai para o cativeiro porque na verdade a palavra cativeiro pode aplicar-se quando uma nação vai ficar cativa em um único país a um lugar restrito agora ali no ano setenta quando terminou ali a matança dos judeus que morreu cerca de um milhão e cem mil judeus os que sobraram alguns foram levados para trabalhar de escravos outros para o mercado de escravos outros foram para arena lutar contra gradeadores e animais ferozes né aí os que sobraram eles foram para diversos países e quando vai para diversos países ou nação já não é mais chamado de cativeiro é chamado de diáspora quando a nação é dividida em vários países né então mas esse povo ficou desde o ano setenta até o ano de mil novecentos e quarenta e oito né no século vinte sem sem sacerdote sem sem templo sem cidade sem país sem nada disso sem uma nacionalidade inclusive a mãe de Constantino o grande ela pediu para mudar o nome da cidade de Jerusalém para a eólica capitolina e depois também a judéia foi chamada de palestina até certa época por aí hoje também chama de palestina mas no ano de mil novecentos e trinta e três quando já havia uns borburinho que aconteceria a segunda guerra mundial Adolfo Hitler que era austríaco né mas nacionalizado alemão ele estudando os livros da teoria da evolução de Charles Darwin né ele chega a uma conclusão absurda que as raças o mundo era dividido em raças e as raças mais proeminente mais importante mais desenvolvida seria os índios europeus e mais precisamente os austríacos e os alemães então ele procura exterminar principalmente os judeus até o ano de mil novecentos e quarenta e cinco o holocausto nazista havia matado cerca de seis milhões de judeus então os líderes judeus chegaram à conclusão com outra perseguição dessa com outra matança dessa nós corremos o risco de ser varrido do mapa então eles entram com uma proposta querendo um pedaço de terra um país formar um país para que eles não fossem varridos do mapa caçado como animais como foram nesse período de mil novecentos e trinta e três ao ano de mil novecentos e quarenta e quarenta e cinco então eles falam assim mas que pedaço de terra nós vamos dar só tem profecias na bíblia tem partes na bíblia onde diz que é o nosso limite a nossa terra que Deus nos deu os judeus mostraram para os governantes da ONU para os membros da ONU que a nossa terra ela entra o rio Nilo e o rio Eufrates então eles pegam um pedaço de terra ali uma tira e dá para Israel e o que me chama atenção é que a Rússia nessa época ela foi a favor que Israel se tornasse uma nação mas olha só qual era a intenção da Rússia era que um minúsculo país uma nação formada naquela época cerca de 3 milhões e 700 mil judeus ficasse em defesa numa tira de terra e ela atacasse destruísse essa nação e tomasse posse daquela terra principalmente por causa das riquezas minerais que tem no mar morto mas houve um engano muito grande porque a Rússia abasteceu 13 países árabes durante de 4 a 6 guerras ferrenhas para derrotar Israel mas os Estados Unidos por baixo dos panos abastecia a nação de Israel e Deus também fez milagres extraordinários nesta época ali livrando Israel porque certas batalhas ali dava 42 soldados árabes para um soldado judeu e aconteceu milagres tremendos ali e a nação de Israel terminou por vencer mas estava se cumprindo Amós 9,15 e os plantarei na sua terra e não serão mais arrancadas a sua terra que lhes dei diz o Senhor seu Deus nenhuma nação da terra tem poder bélico para arrancar a Israel daquele pedaço de terra pode-se reunir o mundo quando Deus não se dispor de nação que está disposta a ajudar Israel o próprio Deus agirá como agiu no Antigo Testamento e como agirá no futuro para livrar esta nação Mateus 23 e o versículo 37 diz Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedrejos que são enviados quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junto aos teus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste eis que a vossa casa ficará deserta porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito que vem em nome do Senhor aqui está falando da rejeição de Israel onde Israel entrega Jesus os líderes judeus entregam Jesus para os gentios e Jesus vai à cruz mas também eles estão rejeitando Jesus fez de tudo para agregar para congregar esse povo mas esse povo enjeitou mas Jesus falou assim olha desde agora vocês não vão me ver mais mas vai chegar um dia que vocês vão dizer bendito que vem em nome do Senhor e quando isso vai se cumprir vai se cumprir no final da grande tribulação na batalha do Armagedom quando Israel estiver cercado e nenhuma nação auxiliando Israel Jesus descerá do céu montado em um cavalo branco e batalhará em favor da nação de Israel aí então essa nação vai dizer bendito o que vem em nome do Senhor Lucas 1.32 e ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim irmãos aqui está falando do nascimento de Jesus tá e a promessa continua até mesmo no nascimento de Jesus Jesus seria chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe daria o trono de Davi o seu pai e ele reinaria eternamente na casa de Jacó olha só desde o cativeiro babilônico até os dias de hoje de 2019 nenhum rei foi coroado em Jerusalém a não ser Jesus que foi coroado com uma coroa de espinho então houve uma vacância nesse nesse quesito para governar Israel mas esse reino será será tomado posse por Jesus o próximo rei que vai se assentar no trono de Davi descendente legal de Davi é Jesus no milênio a promessa continua de pé e essa nação continua sendo o povo de Deus ato dos apóstolos capítulo 1 versículo 6 aquele pois que se havia reunido perguntaram dizendo para Jesus Senhor restaurará tu neste tempo o reino a Israel e Jesus disse não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder analisa bem Jesus estava no mundo das oliveiras ia ser assunto ao céu mas de repente o discípulo fala assim mas é agora Senhor que tu vai restaurar o reino a Israel porque o Senhor já ressuscitou e já disse que todo o poder é me dado nos céus e na terra é agora olha eu não vou tirar a esperança de vocês só que vocês não convém saber dos tempos e das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder agora o que compete vocês agora sendo a igreja vocês vão ser revestidos de poder vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém Judéia Samaria e até os confins da terra mas Jesus não disse uma negativa Jesus não disse não para os discípulos Jesus não tirou a esperança dele esse povo ainda faz parte do eterno propósito de Deus Romanos 11 11 1 digo pois porventura rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum porque também eu sou israelita da descendência de Davi da tribo de Benjamin Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu ou não sabeis o que as escrituras diz de Elias que fala a Deus contra Israel dizendo assim pois também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça Paulo faz uma pergunta retórica rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum eu também estou esperando ele disse eu também estou esperando eu também sou israelita eu também sou da tribo de Benjamin Deus não rejeitou o seu povo como nos dias de Elias que Elias pensou que Deus havia abandonado o seu povo rejeitado o seu povo e disse eu fiquei sozinho Deus falou assim você está enganado Elias você não está sozinho eu ainda eu ainda reservei sete mil cujos os joelhos não se dobraram e cujos lábios não beijaram baal então você não está sozinho nesses dias aqui só que a única diferença que hoje esse resto é chamada eleição da graça agora vamos para Romanos 11 25 porque não quero irmãos que ignoreis esse segredo para que não preso mais de vós mesmo que o endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado e assim todo Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedade e este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados então aqui Paulo está falando de 11 25 que não é para nós ignorar uma coisa que Deus ele não rejeitou o povo que há apenas um espaço de tempo onde os gentios e Israel faz uma fusão e cria um terceiro povo chamado igreja e as promessas para essa igreja são bênçãos espirituais é poder do céu é pregação do evangelho mas ele disse assim vai chegar o tempo quando a plenitude dos gentios essa fusão de gentio igreja terminar então de Sião isso é do céu virá o libertador vinda de Jesus em glória não é arrebatamento da igreja e desviará de Jacó as suas impiedades louvado seja o nome do Senhor Apocalipse 21 12 diz e tinha um grande alto muro doze portas e nas doze portas doze anjos e os nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos de Israel nova Jerusalém muro alto doze portas nas doze portas doze anjos em cada porta tem escrito um nome que nome é esse? o nome das doze tribos de Israel irmãos foi por intermédio de Israel que veio o nosso salvador Jesus é israelita Jesus é judeu a palavra que Deus nos deu foi por intermédio de Israel nós conhecemos os mistérios os arcanos de Deus foi por intermédio de Israel as portas da benção para o mundo veio por intermédio de Israel Jesus nasceu ali em Israel essa nação é uma nação muito importante nós não podemos de forma alguma esquecer ou omitir ou dizer que Deus abandonou esse povo e que a igreja substituiu cabalmente Israel contém-se isso constitui-se um erro tremendo de interpretação da bíblia apocalipse 21 14 e o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do cordeiro analisa bem as portas da cidade tem 12 portas 12 tribos o nome de Israel os 12 fundamentos sabe qual são? o nome dos 12 apóstolos do cordeiro a cidade santa tem uma marca distintiva tem um selo distintivo referindo a Israel como o povo eterno de Deus e a igreja que é uma fusão de gentil e de judeus que estava escondida que era um mistério antes da fundação do mundo então logo mais adiante nós estaremos falando mais um pouquinho sobre essa nação exclusivamente e sobre a igreja as diferenças entre Israel e a igreja as promessas para Israel a igreja mas a interpretação correta a nação de Israel continua sendo esse povo abençoado de Deus no momento eles estão com os olhos fechados no momento eles estão num profundo sol